Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças a Deus! Tô trazendo mais uma rapidinha do canal e hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas aí de inscritos que tem me relatado que após fazer o crédito unificado, como estamos acostumados em alguns casos ver diminuir limite, tá surtindo um efeito contrário. A corda de manhã tá com limite mais alto, quando é de tarde tá mais alto ainda, quando chega de noite diminui, ou vice-versa. Pode também acontecer de acordar com limite baixo e a noite aumenta, tá? Então tem uma confusão aí na mente dos inscritos e dos usuários e se pergunta o que é que tá acontecendo. Ao invés de eu perder os meus limites ou manter, está aumentando, tá? Sendo que aqui no canal a gente sempre traz essas dicas aí sobre o crédito unificado e ter os cuidados. Mas aí fica até uma coisa assustadora em muitos casos, porque tem inscritos que relatou aqui que até limite de 5 mil reais, quando ele só tinha apenas 800, já apareceu. Olha só, gente, eu vou aqui dar algumas dicas do que pode estar acontecendo, tá? Uma delas é que o sistema aí está em pane ou está em bug para outros, né? E aí acontece esse fenômeno. Em alguns casos, até você pode conseguir usar, como teve inscritos que relatou que entrou a mais do limite dele, 2.500 reais e ele utilizou tranquilamente. O único problema é, que eu vou contar para você o que acontece se você conseguir usar. Em outros casos, você não consegue fazer a utilização desse crédito. Somente aquele que o seu limite está disponível, que você já tem uma noção mais ou menos. Ao ver o limite muito alto, você já sabe quanto é o seu limite normal. Então, quando você utiliza, até o seu limite ali, consegue passar. Mas, se for utilizar o limite que o sistema está disponibilizando para você, aparentemente, não. Ok? Então, assim, para você saber o seu limite real, você ligue para a central. E no atendimento eletrônico, não precisa chegar ao ponto de falar com um atendente, tá? Com um consultor, você no atendimento eletrônico mesmo, você solicita o valor do seu limite total do cartão e quanto está disponível, que ali mesmo vai falar para você. Mas, se você é daqueles que vê o limite alto lá, aproveita para comprar aquele joguinho que você estava esperando, a TV tão sonhada. Então, você pode até tentar passar, mas olha só o que acontece. Quando você tentar passar, você efetua a compra, tudo beleza. Mas, o que vai acontecer? Exceder o seu limite. Por exemplo, você tem aí de limite mil reais. De repente, aparece mais dois mil reais em cima dos mil. Total, três mil reais de limite. Então, você vai lá e utiliza esses três mil reais. Você vai ficar com saldo negativo de dois mil reais, mesmo pagando os mil, ok? Então, deu para entender mais ou menos, né? Excede o limite e você vai pagar uma taxa. Tem outra questão também de um inscrito ou escrita que me relatou a seguinte forma. Entrou mil, ela utilizou. Depois, entrou mais mil, ela usou quinhentos e mais quinhentos. Excedeu, nesse caso aí, três vezes. Então, ela vai ter que pagar sessenta reais. Uma média aí para o cartão Santander Free. Lembramos que cada variante aí de cartão tem os seus limites, as suas taxas de cobrança de juros. Nesse caso aí, o Santander Free costuma cobrar aproximadamente, não é uma precisão aqui, mas dezenove a vinte reais. Então, todas as vezes que você utilizar e exceder, você vai pagar uma taxa. Exemplo, se você usar três mil logo de vez, excedeu o limite, passou do limite que você tem no cartão, você vai pagar somente dezenove. Mas, se você tem aí quinhentos reais e utiliza cem, duzentos e depois mais duzentos, que vai formar quinhentos. Mesmo assim, aí você vai pagar três vezes por ter excedido o valor de dezenove, dezenove e dezenove, que dá uma média de quase sessenta reais. Então, galera, o que acontece é, é o sistema do Santander que, na hora de gerar ali, algo dá errado no momento do sistema deles e acaba liberando limite para vocês, às vezes limites reais ou limites imaginários. Por isso que é muito relativo a essa questão de você estar fazendo aí o uso desses limites e está tendo êxito. Em alguns casos, sim, consegue-se, mas em outros casos não consegue utilizar. Isso aí geralmente acontece mais com uma pessoa quando faz o crédito unificado. Não sei por que motivo e nem mesmo o Santander, ele soube explicar. Eu liguei para lá e procurei me informar, mas acontece, tá? Se você utilizar, você não está fazendo nada de errado, ok? Até porque disponibilizou esse limite para você. Só que, infelizmente, não deveria cobrar esse valor por ter excedido. Até porque o limite está disponível no seu cartão. Você só está utilizando aquilo que está disponível. E lembramos também que para você solicitar o limite emergencial, você tem que ligar para a central e autorizar. Então, você está utilizando sem precisar ligar e sem pedir autorização. Não deveria cobrar, mas infelizmente cobra, tá? Então, fiquem ligados aí que esse limite é cobrado uma taxa para você utilizar caso ele entre de uma forma incorreta. Como assim, Silvias Incorreta? O seu limite do cartão de crédito é mil. O Santander, ele vai te mandar uma mensagem informando que vai aumentar seu limite ou vai te ligar para comunicar. Ou até mesmo você vai ali em solicitar mais limites dentro aqui do aplicativo onde eu estou mostrando para vocês agora. E vai deixar o limite pré-aprovado para ver se você quer reduzir ou quer aumentar o seu limite. Então, naquele momento ali, você está sabendo. Mas quando entra um limite de manhã, outro à tarde, outro à noite, ou vice-versa, ou entra um agora e outro amanhã e depois volta de novo, fica uma instabilidade de limite. Então, não está normal aí com o seu aplicativo. Mas você não está fazendo nada de errado ao utilizar. Pode utilizar, mas sabendo que pode sim ser cobrado uma taxa aí por ter usado a mais do seu limite normal. Para quem está precisando e quem sonha com limite alto, quando aparece esse limite, é uma mão na roda. Mas, em outros casos aí, você vai utilizando várias vezes, gastando aqui e gastando ali. Quando pensar que não, está devendo aí um absurdo de limite excedido. Muito cuidado com esses limites aí, tá? E isso é normal, acontece, mas agora está acontecendo com mais frequência. Então, fiquem despreocupados aí que não é nada demais com o seu cartão, ok? É mais um aqui que eu trago para vocês do canal. Eu espero ter ajudado. Eu peço também que não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o like se gostar do vídeo e compartilha aí também para estar ajudando as pessoas que têm essa dúvida. Deus abençoe a todos e valeu!